Boa tarde amigos do Vão Que Vão, após a nossa viagem pelos Pampas Gaúcho, nós ficamos um pouco cansados dos Pampas, fizemos uma viagem aí nos 500 e poucos quilômetros e viemos para essa cidade assim aqui gostosa, viemos fazer a Serra das Gaúchas. Nós estamos aqui em Garibaldi, nós estamos hospedados aqui e vamos ficar aqui hoje em Garibaldi, amanhã nós vamos fazer a Rota dos Vinhos, o Bento Gonçalves, o Garibaldi e depois no outro dia nós vamos para Gramado, então eu estou na cidadezinha muito gostosa, Garibaldi filmando aqui, vão que vão comigo gente? Garibaldi nasceu como uma colônia italiana, se desenvolveu, hoje tem cerca de 30 mil habitantes e tudo aqui é característicamente italiano. Eu perguntei na porta do hotel lá se tem algum restaurante alemão e a mulher falou comigo, não, 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 aqui é só italiano, aqui é só italiano, alemão não, alemão não é aqui não, aqui é uma colônia italiana. E olha que bonitinho, olha que bonitinho a cidade, cheio desses detalhes pitorescos, hoje a tarde nós vamos tomar um vinho aqui da região, né, claro, Serra Gaúcha e vamos comer uma cantina italiana. Então vão que vão comigo gente, Garibaldi. Meus amigos, chegamos aqui tarde, pegamos um hotel aqui em Garibaldi e nos aconselharam a vir nesse restaurante, Tchó, Italian. Aqui vocês sabem, é uma colônia italiana, eu já falei e portanto o que prevalece aqui é a cultura e a comida italiana. Então nós viemos no Tchó e eu vou entrar aqui, vou mostrar a vocês, aqui ó, aqui ó, uma típica cantina italiana, não é? Típica, nós chegamos cedo, ainda pouca gente, aqui estão meus companheiros e aqui na minha mesa, vocês vão ver aqui, olha, Bom dia, nós estamos tomando um vinho maravilhoso, que é um armando, sim, a tchó, ter o devo. E vamos comer aqui, claro, uma massa italiana. Aqui está o Fred, aqui está o Tiagão e aqui estão, e nós então estamos aqui nesse restaurante e aqui que nós vamos ficar. Vão que vão gente. Bom dia gente, o vão que vão volta com vocês, saímos de Garibaldi. E estamos entrando aqui no Vale dos Vinhedos. Esse Vale dos Vinhedos é um caminho bucólico, agradável. Nós, aqui nessa região tem três programas imperdíveis. Um é o trem Maria Fumaça que faz um trajeto em Vento Gonçalves, Garibaldi, vai até uma pequena estação. E é isso que nós não vamos fazer, porque já fizemos e não temos interesse fazer de novo. Agora estamos fazendo aqui o Vale dos Vinhedos, que é bem próximo a Garibaldi. E daqui nós vamos a Pento Gonçalves. Pento Gonçalves é considerado aqui a catedral, o centro do vinho. Tudo gira em torno do vinho. E nós estamos passando aqui nessa estradinha, o Córigo, tem vinhedo de um lado, vinhedo do outro, um monte de vinhedo. E é isso que nós vamos fazer. Vão que vão comigo gente, vale dos vinhedos. Olha aqui, a primeira parada nossa gente, é para fumar isso aqui, ó. Isso aqui é um hotel chamado Spa do Vinho. Eles têm a pré-vinícula própria, estão vendo? E é considerado o Spa do Vinho. É a diária, que é baratinha, seis mil reais a diária. E virando a câmara, por lá de cá, em frente ao hotel, eu vou ter para vocês a Miolo. Essa aqui, ó, é a vinícola Miolo. Nós estamos entrando na vinícola Miolo, ok? Aqui estão os parreirais, ali estão as estruturas. E eu vou mostrar para vocês ali dentro. Essa região aqui é toda assim. É só parreiral, parreiral, parreiral. Vão que vão! Aí gente, ó. O homem que fundou a Miolo, em 1897. Olha que espetáculo! Esse prédio aqui, que é imitando um túnel, né? Como se fosse você vendo. A temperatura aqui está fria, agradável, própria para o vinho. E aqui tem vinho, aqui a perder de vista, viu gente? Vinho, vinho e vinho. Então é isso. Nós estamos dentro da Miolo. E vocês estão comigo. Vão que vão! Aqui a loja da Miolo. Vocês se lembram que nós tivemos no Miolo, né? Aqui a recepção. E aqui a sala de degustação. Vocês se lembram que nós tivemos na Miolo. Dá uma dain, né? E essa aqui é a Miolo Valle dos Vinhedos. A Miolo é considerada a maior vinícola do Brasil. E aqui tem a Miolo. Vamos que é muito grande. E aqui, meus amigos, olha aqui. Esse Wine Garden. É onde o pessoal faz degustação de vinho aqui na área externa. Olha que beleza. Aqui montam-se aqui uns esquemas de fazer peritivo. Alguma comida. Lá na frente tem um laguinho. Muito bonito esse Wine Garden aqui, né? Wine Garden da Miolo. Vão que vão comigo, gente? Bom dia. Olha aqui. Saímos da Miolo e pegamos esse caminho aqui maravilhoso. É um caminho do chamado Valle dos Vinhedos. Aqui você tem essa estradinha gostosinha. E você tem parreirais de um lado, parreirais do outro. E nós vamos visitar agora a próxima vinícola. Vinícola Pisato. Vão que vão nesse caminho aqui muito bonito. Valle dos Vinhedos. Vão que vão, gente? E aí, meus amigos, estamos chegando agora aqui a uma outra vinícola famosa também, chamada Vinícola Pisato. E nós vamos fazer aqui uma... Vamos entrar lá para verificar o que é que temos. Aqui é um lugar muito bonito. Olha só que vila linda. Pisato. Vão que vão comigo, gente? Eu estou dentro da loja da Pisato. Aqui meus companheiros de viagem estão provando. Ô, Fred. Ô, Tiago. Aí, obrigada. Nós vamos fazer uma pequena gostação aqui para comprar alguma coisa aqui da padega do Pisato. Vão que vão comigo, gente? Vão que vão, vão que vão. Aí, meus amigos, ó. Saímos lá do Vale dos Vinhedos e estamos entrando aqui agora em Pento Gonçalves. Pento Gonçalves é uma cidade que vive da produção desses vinhos e comercialização. Mas é a mesma cidade, prestação de serviço. 50% da cidade, prestação de serviço. Aqui é a entrada da cidade de Pento Gonçalves. Alma e centro da região Vinícola. E vamos adentrar aqui a Pento Gonçalves. Vão que vão comigo, gente? Aí, gente, ó. Pento Gonçalves é uma cidade de porte médio. Tem bons prédios, boas edificações. Bem diferente do que nós encontramos lá nos Pampas Gaúchos, né? Uma cidade bastante boa. Tem muita atração turística. Além de ser alma do vinho. Então, aqui nós estamos caminhando, chegando. Centro de Pento Gonçalves. Vão que vão, gente? E aí, meus amigos, ó. Ó que centro bonito. De Pento Gonçalves. Olha. Na frente da catedral. E aqui nós estamos numa cidade muito agradável. Daqui agora nós vamos fazer uma outra atração turística da região. Que é o chamado Caminho das Pedras. E nós estamos indo pra lá. Vocês me acompanhem. E vão que vão. Aqui, meus amigos. Aqui é a nossa primeira parada no Caminho de Pedras. Na Casa da Ovelha. E na Casa da Serra Gourmet. Vamos ver o que é que nós encontramos aqui. Vão que vão comigo, gente. Aqui, meus amigos, olha. Essa aqui é uma típica casa de pedra. No Caminho de Pedras. Em Bento Gonçalves. E essa aqui é uma casa daqueles primeiros colonos. E colonizaram essa região. Eles moravam em casa desse tipo. Aqui um parreiralzinho, ó. Abandonado. Ao lado da casa. E já naquela época eles já estavam colocando uva. E lá em cima. Agora já vamos parreirar o cuidado. Porque lá já realmente já produzem as uvas que eles querem. Aqui é apenas simbólico. Então aqui virou uma propriedade. E essa propriedade tem uma cantina aqui embaixo. E essa cantina. Eu vou mostrar pra vocês. Mas que já é moderna. A casa de pedra antiga é essa que eu acabei de mostrar. Vão que vão comigo, gente. Aí, ó. Tá vendo, ó. A propriedade virou isso aí, ó. É uma propriedade particular. A casa de pedra fica ao fundo. E aqui é uma cantina. É uma cantina italiana. E é isso aí. É isso que nós temos aqui. O Caminho de Pedras. Com esse Caminho de Pedras. Eu encerro esse episódio da nossa viagem. Por Garibaldi. Pento Gonçalves. Região dos Vinhos. Do Rio Grande do Sul. E vamos que vamos comigo, gente.